A operação realizada pela equipe da RUTAM contou com uma parceria da Polícia Militar do município de Alto Garças. A ação resultou no fechamento de três bocas de fumo e a detenção de cinco pessoas, sendo um menor de idade. O Batalhão RUTAM dando apoio ao 4º Comando Regional, mais precisamente ao 15º Batalhão. Logramos êxito nessa tarde de hoje, perdurando até a noite. A primeira abordagem se iniciou no bairro Vila Morena, onde um suspeito foi localizado com duas porções de substâncias análogas à maconha. E posteriormente, em uma próxima abordagem no outro bairro, localizamos mais uma boca de fumo, onde havia grande quantidade de entorpecentes análogas à maconha. E em diligências, ainda localizamos uma terceira boca de fumo, onde foi localizada também grande quantidade de porções análogas à pasta base de cocaína e também maconha. É importante a gente falar desse trabalho que está sendo feito em parceria com a região, aqui em extremo sul do estado de Mato Grosso, justamente tentando tirar de circulação essas pessoas e esses produtos que atrapalham a nossa sociedade de bem, né? Sim, sim. Esse é o intuito do Comando de Policiamento Especializado, mais precisamente o Batalhão RUTAM, que viemos nessa missão de somar com o policiamento da região e tirar de circulação esses indivíduos. Houve alguma resistência durante essas abordagens? Como que foi? Não, não houve porque a gente agiu rapidamente, né, junto aos indivíduos aí e não houve nenhum tipo de resistência. Ações como esta ocorrida aqui no município estão sendo realizadas em todo o extremo sul de Mato Grosso, após o assassinato do sargento da Polícia Militar, Djalma Aparecido, no dia 22 de janeiro, no município de Pedra Preta. Esse tipo de operação se iniciou na semana passada, né, com os acontecimentos passados e perdurará aí por tempo indeterminado. A população de bem pode ficar tranquila? A polícia do nosso estado está trabalhando justamente para manter a segurança aqui de todo o estado? Com certeza. A Polícia Militar, juntamente com todas as forças de segurança, estão aí empenhadas diuturnamente para tirar de circulação esses indivíduos. A polícia Militar, juntamente com todas as forças de segurança.